A Conferência Municipal de Assistência Social em Fazenda Rio Grande teve como tema a reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Durante o evento foram debatidas as ações do Sistema Único de Assistência Social e a aplicação de políticas públicas para o setor. Antes da conferência foram realizadas três pré-conferências nas regiões do Iguaçu, Gralha Azul e Eucaliptus. A Agência do Trabalhador de Mandirituba anuncia a abertura de uma vaga de emprego para balconista de panificadora exigindo experiência comprovada em carteira. Os interessados devem se dirigir à Agência do Trabalhador para realizar o cadastro e obter uma carta de encaminhamento. As vagas são limitadas de acordo com a disponibilidade. Profissionais da Educação de Piem participaram de eventos durante a Semana Pedagógica. Houve palestras sobre avaliação e desenvolvimento na educação infantil ministrada por Cassiana Magalhães e sobre o tema do autismo com Camila Ribas. No segundo dia o palestrante Renato Casagrande abordou o tema Encantando e Reencantando a Educação. O evento contou com a participação do prefeito Maicon Groscop e do vice-prefeito Pedrinho da Farmácia, além de apresentações de alunos. Para mais informações acesse o repórterpr.com.br.